Sr. Deputado de Lato, muito obrigado. É só de um espírito de colaboração parlamentar, eu vou fazer chegar aos serviços da Comissão o processo sobre a formação de tarifários para 2023 da ERSAR, da Entidade de Reladores de Serviços de Águas e Resíduos, porque acho que vai ajudar a fazer esse relatório, porque curiosamente é a própria ERSAR que diz que deve ser equacionada uma revisão do tarifário em Faro no sentido da sua redução, não é no sentido do seu aumento para equiparar os custos, mas no sentido da redução. Portanto, eu vou fazer chegar a este relatório da ERSAR.